Junior, agora pra você, Corinthians e Cuiabá, já estamos vivendo a segunda fase Começando Corinthians e Cuiabá, vale classificação pra terceira fase da Copinha Ronald, hum, se atrapalhou o zagueiro Ronald, olha a chegada do Cuiabá, na finalidade Canteio vai ser batido, já está sendo batido pelo Juan Oliveira, o toque de cabeça no zagueiro Felipe Outra vez aqui o Vitinho, tava enfiando e enfiou bem a bola pro Gabriel Rolou lá dentro, o Alisson, bate na trave 15 minutos de jogo, finalização do 9 do Corinthians, o Alisson, ela bate no pé da trave Dá uma olhada aí, ó, opa, escapou o Bonito, que categoria Vai bater pro gol e bate o Vitinho, finaliza mal Rolou pro Vitinho, Vitinho levantou e a bola vai pra escanteio Chegava o Alisson ali Olha que bola levantada pra área Chute pro gol GOOOOOOOL Daniel Marcos Vitinho bate E o goleiro toca na bola em escanteio Juan Oliveira bateu, jogou lá dentro Pra fora Subiu sozinho, subiu muito o Ronald Ah, vai arriscar de longe Olha de primeira, pegou o Gabriel Pereira Começa o segundo tempo no Lancha Filho em Franca Chute pro gol, perigo Teio, ó Quarto da Lança ilegal, tá valendo Atenção, Léo Pereira GOOOOOOOL Do Corinthians Luciano Olha que bola boa pra Dock de calcanhar Chute pro gol defesa Mete pra área Olha só pra bola Bola desviou Opa Espetáculo Bateu pro gol Defendeu o Capelari Que caneta aqui Jogada do Gabriel Pereira Ele tá ajeitando pro pé esquerdo É evidente Na trave Tijolada do Gabriel Pereira Na trave do goleiro Capelari Chute pro gol Do Rua Oliveira Bola bate no travessão Mas é escanteio Raspou e alguém ali Vai bater pro gol não Não dá pra bater Então ele toca Pra trás Gabriel Pereira Habilidoso GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOLAÇO Gabriel Pereira GOLAÇO E acabou Termina o jogo O Cuiabá está eliminado E o Corinthians vai pra terceira fase E vai pegar o Juventude de Caxias do Sul Três para o Corinthians Um para o Cuiabá E vai pegar o Juventude de Caxias do Sul